Você vem orando já há tanto tempo E não vê respostas Parece que o céu está de bronze pra você Não vê solução Às vezes bate um desespero e uma impaciência Que incomoda a gente Se a noite chegou, pensa que tudo acabou Deus vai agir de repente A porta vai se abrir de repente O muro vai cair de repente E você vai cantar de repente Teus inimigos irão ver Deus vai te abençoar de repente Ele vai visitar de repente Então espere e verás O grande vai agir Vai ser de repente Vai haver surpresa Pra quem não acreditou Quem esperava o teu fim Vai estar no teu borquete Vai sentar na mesa Vai te olhar diferente O resultado será Deus agiu de repente A porta vai se abrir de repente O muro vai cair de repente E você vai cantar de repente E você vai cantar de repente E você vai cantar de repente Teus inimigos irão ver Deus vai te abençoar de repente Ele vai visitar de repente Então espere e você vai cantar de repente Então espere e verás O grande vai agir Vai ser de repente Vai ser de repente Vai ser de repente Vai haver surpresa Pra quem não acreditou Quem esperava o teu fim Quem esperava o teu fim Vai estar no teu banquete Vai sentar na mesa Vai te olhar diferente Vai te olhar diferente O resultado será Deus agiu de repente A porta vai se abrir de repente A porta vai se abrir de repente O muro vai cair de repente E você vai cantar de repente E você vai cantar de repente Teus inimigos irão ver Deus vai te abençoar de repente Ele vai visitar de repente Então espere e verás O grande vai agir Vai ser de repente Vai ser de repente De repente Ele chegou Oh, 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 oh